Fala rapaziada, vídeo de hoje de novo é Speedrun conseguindo, agora sim, de verdade, uma skin especial Vamo quente que eu tô fervendo, vamo quente que eu tô fervendo, skin especial, skin especial, skin especial, skin especial Não! Ai! Ah! Uou! Uou! Não, cara! Eu ia pegar Valkyrie, ia ser mó bonitinho Tudo bem, pegamos duplicado, então a gente converte, né velho? Faz parte da vida Deixa eu me apresentar antes de eu continuar o vídeo E aí, galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês, eu sou o Pedro Gantley, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, mais um vídeo de Istanbul Guys E hoje, continuo na meta de tentar conseguir uma skin especial Galera, é o seguinte, eu tô com 171 stumble points e hoje eu vou tá gastando tudo nos bauzinhos mais melhores dos mundos, né velho? Visual épico ou melhor, bora pra cima deles, fé que vai dar tudo certo, fé que hoje a gente ganha uma skin especial Cara, eu tô muito na expectativa, eu quero muito uma skin especial Aí vem um cara no meu vídeo comentar Ah, mas Pedro Gantley, você só tem 52 vitórias, cara, por que que você quer uma skin especial com 52 vitórias? Mas por que você precisa ter uma quantidade de vitórias pra ter uma skin especial? Acho que não, acho que não Vamos pra cima, rapaziada, vamos lá Eu vou abrir, visual épico ou melhor Vamos pra cima deles, rapaziada E fé que vai vir uma skin especial pro Pedro Gantley Skin especial pro Pedro Gantley, skin especial Ai, já passou, já deu tudo errado Já deu tudo errado aqui, hein? Pegamos o capetinha preto, mano Caraca, eu gostei, tá? Já vou equipar que hoje o vídeo vai ser sobre ele Se eu não ganhar nenhuma skin especial Vai, aí eu vou ganhar, cara Vamos pra cima deles, rapaziada Ai, galera, respira Mano, você quer me dar sorte? Deixa o like no vídeo pra me ajudar Por favor, vamos pra cima deles, velho Mais uma rodada sortuda Eu não quero gastar dinheiro nesse jogo, mano Eu quero conseguir uma skin especial Ah, aqui já deu tudo de errado de novo Aqui já deu tudo de errado Quase! Não veio o leão, mano Já deu tudo de errado Mais uma skin duplicada É o panda do mal De novo, panda E você de novo, cara Beleza, tranquilo Vamos gerar mais uma e vamos lá Tem que vir uma especial, cara Ou pelo menos uma lendária Vai, pra não ficar tão tri... Ah, especial já passou Mas essa especial eu nem queria, mano Raposa! Ai, se duplicasse a raposa Ia ser bom, cara Pô, não tem essa skin? Jurei que eu tinha, mano Pra cima deles, rapaziada Vamos continuar abrindo Ah, já é skin especial que eu não gosto Ah, não tem a do caveira Tem a do caveira Tem a do caveira Vai, vai, vai! Não, 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 não Passou pelo caveira Eu tava confiando que ia vir Mas não veio, rapaziada Tá de brincadeira com a minha cara Vamos lá, rapaziada O último, hein, mano O último O último O último Ah, já passou a skin Lendária, né? Que lendária, mano Veio o épica de novo Tudo bem, dá pra abrir mais uma Ah, cara Nossa, eu tô muito triste, cara A última Ah, desejo-me sorte, rapaziada Fé no pai Que a sorte vem E a sorte vai E a gente consegue um visualzinho É porque vai, cara No vídeo de hoje eu tenho que Pelo menos uma lindária, velho Especial, pô Especial eu já desacreditei Já 1% de chance Eu não vou conseguir especial Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Ah, já passou a skin que eu queria Ah, caímos aqui no meio da tabela, cara Nossa, eu tô muito chateado, cara Não veio absolutamente nada de interessante E é claro, né? Que a nossa meta pra gente conseguir um especial Não vai ficar nesse vídeo Mas vamos batalhar com o Capetinha E vamos vencer todas as batalhas Vamos ver se dá bom, hein, rapaziada Pra cima deles Primeiro mapa Tilefall Mapa sem muitos segredos, né, rapaziada? A gente já sabe jogar esse mapa aqui Vamos tudo pra cima deles Quero melhorar Mostrar pra vocês que a cada vídeo Eu tô melhorando, mano Eu tô dando uma boa melhorada a cada vídeo Eu fico muito contente Esses dias eu fui assistir Meu primeiro vídeo de Istanbul Guys Que não faz nem um mês que eu lancei, tá? Faz menos de um mês Pô, aqui é... Hum, não era Não era ali, não, rapaziada É pelo outro caminho, ó Calmou, calmou, rapaziada Me espera, me espera Meu Deus Calma aí, chama o Detran Que eu vou passar em cima de todo mundo aqui Vai dar tudo certo Calmou, calmou Beleza, tamo classificado Capetinha... Cara O Capetinha Preto Ele vai me dar sorte, velho Eu tô confiando nessa possibilidade Então, eu fui assistir meu vídeo Meu primeiro vídeo de Istanbul Guys Que não faz nem um mês E, cara Não, a quantidade que eu melhorei nesse jogo É absurda, velho Eu era meio batata, né No meu primeiro vídeo Todo mundo é batata Na sua primeira gameplay Acho que não tem ninguém que não seja Beleza, rapaziada Vamos pegar o próximo mapa Torcer pra final ser... Ah, mano Esse daqui eu dou aula, velho Não, não Na moral mesmo Falando na outro Esse mapa eu sou bom, cara É o meu mapa favorito É tipo Não é difícil de fazer burla nele, cara Boa, Pedro Gantley Começou bem Tudo bem Faz parte, rapaziada Isso daí faz... Isso daqui também faz parte, rapaziada Confia no Pedro Gantley Tá bom Vambora, vambora Ah, cara Eu gosto de fazer as burlas desse mapa Esse mapa é gostosinho de jogar, mano No início eu não sabia fazer as burlas desse mapa Eu achava esse mapa o mais difícil de todos Só que depois que você aprend... Beleza, Pedro Gantley Aí você tá... Aí você tá... Condizendo com a palavra, né, mano Falou que o mapa é fácil Falou que o mapa é gostoso de jogar E o cara caiu na primeira chance que teve Eu não sei por que que eu caí ali De verdade, cara Pô, não era pra eu ter caído Beleza Agora tamo... É, não era muito bem pra ter acontecido isso Mas acho que eu chego Acho que eu chego Acho que não é porque eu caí uma vez ali Que vai dar ruim, não Aqui, ó Só pegar aqui do lado Beleza Beleza Tudo sob controle Acabamos batendo ali no meio do caminho Mas tudo bem 4 de 8 qualificado Já estamos na final Agora é torcer pra final Vem um mapinha do Block Dash Ou um mapinha do Laser Ou um mapinha que caiu O chão, tá ligado? Um daqueles mapas lá Eu acho que dá pra gente levar Já logo de primeira batalha pra conta Vamos lá Vamos lá Block Dash Cara, eu amo Block Dash Eu não sei por que, velho Eu podia pra mim ter um campeonato só de Block Dash E eu sei que tem Em breve Eu vou entrar em uns campeonatos aí É que eu não me sinto bom Ah, falar dele Cara, eu gosto desse mapa Mas assim Não me garanto, velho Eu não me garanto Eu posso ganhar Eu posso perder E caraca, todo mundo tem skin lendária Especial aqui, cara Só eu que sou pobre aqui, mano Nessa sala? Que que é isso, cara? Tá tranquilo Aqui tá tranquilo, rapaziada O capetinho Ele não deixa de Não deixará sua skill Tomara conta de você mesmo Aqui a gente Ih, cara Já caiu todo mundo Só tem esse mano aqui Ah, irmão Você tá querendo fazer maldade comigo Você não vai conseguir, cara Já toma Ai Beleza Você fez maldade comigo, cara Nossa Você fez muita maldade comigo Tudo bem Ele vai cair independentemente, velho Não importa muito isso daí Ah, eu vou abrir um buraco Mas dos grandes aqui, rapaziada Calma aí Calma aí Deixa eu ver onde que tem Pedaço aqui Calmou Calmou Tá suave, rapaziada Eu acho que tá tudo Sob controle Cara Eu acho que tá tranquilo, velho Eu acho que tá tranquilo Aqui a gente já dá uma rasteira Hum Aí deu ruim Aí agora deu ruim Agora deu ruim Sai daqui, Aninha A Aninha tá me trollando, cara Nossa, eu tinha caído em cima ainda A Aninha me trollou Gameplays.com.br Ficamos em segundo lugar Tá bom Não tem problema Segundo lugar tá ótimo, velho Rapaziada Bora de próximo O mapa pivot Pivot push Corra até a chegada Tranquilo esse mapa aqui Cara, esse mapa é padrão, velho Eu não sei por que Esse mapa eu consigo disparar Nas frentes às vezes, velho Eu não sei o que eu faço Que as outras pessoas não fazem Tá com delay demais Pra tacar rasteira Eu não sei se é só com vocês, mano Ou se no meu jogo É só no meu jogo, cara Mas às vezes eu tenho Um delay imenso, cara Um delay imenso Aqui, ó Já dou rasteira em todo mundo Já venho aqui pro meio Tá tranquilo Tá favorável Opa Beleza Desviei Nossa E eu me joguei na bola E deu tudo errado Caraca Fiz tudo que era pra ter dado certo Deu errado, mano Calmou, calmou Eu acho que a gente chega ainda Calmou, calmou Eu vou esperar a bola Vamos lá Pedro, joga consciente Que você consegue, cara Passou aqui Tá suave Tá suave Óbvio que a gente chegou, cara Até um bot chegou, Pedro Se não chegasse Seria horrível Da sua parte, né, velho Você ia passar vergonha ao vivo E em vídeo, mano Ia ser algo meio triste Tranquilo Já levamos E olha só, cara Pô, não tem nenhuma skin do foguinho, tá Eu fico pagando pau pra cara Que tem a skin do foguinho, mano Eu acho sensacional Essas skinzinhas do foguinho, mano A do esqueletinho, né Esqueleto dourado E a do dragão Que eu chamo de foguinho Mas é a skin do dragão Eu acho da hora, cara É demais É legal Saí do Dragon City Que era jogo de dragão Vim pro Istanbul Guys E a minha skin favorita do jogo É um dragão É coisa de maluco De novo Esse mapa Agora eu vou fazer certo Eu prometo, rapaziada Confia no Pedro Gantley, mano Agora eu vou jogar certo, velho Eu prometo Beleza Beleza Agora eu prometo jogar certo, cara Relaxou, rapaziada Aqui tá tudo sob controle agora Ah, o cara já mandou bravo Que ele caiu, coitado Minha meta É passar nesse mapa Nossa, eu pensei que eu ia bater Eu, 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 eu Eu me descontrolei ali no meio Mas, mas tá bom Valeu a pena Valeu a pena A gente vai chegar em primeiro Tá tranquilo Todo mundo caiu Cara, por mim Esse mapa podia ser a final, cara De verdade Eu amo esse mapa de paixão Chegamos, né, rapaziada Tranquilo Qualificado Em primeiro lugar Cara, esse mapa poderia ser a final, velho Eu amo esse mapa de paixão E é, sei lá Eu sinto uma facilidade Em fazer as burlas nesse mapa Que eu não sinto nos outros Comentem nos comentários agora Você que tá assistindo esse vídeo Qual é o seu mapa favorito Comenta aí Eu quero, eu quero muito saber De verdade, cara Porque eu não sei Eu não sei o mapa favorito do público E vai ser muito interessante Vocês me falarem Tranquilo Ó o capetinho ali do lado Agora vem, hein, Pedro Gantel Agora vem uma vitória, cara Pô, não vou terminar esse vídeo Se eu não ganhar uma hoje, velho Eu tenho que ganhar Vamos lá, final, final Block dash Block dash, vai Vem block dash pra final Ou laser Laser Amo laser, cara De paixão eu amo laser É muito legal O mapa do laser Pior mapa pra final, cara Nossa, eu não gosto desse mapa, rapaziada Ainda mais se eu nasci na esquerda Nasci na direita Beleza, demos sorte Calma Beleza Calma aí, rapaziada Eu tô concentrado, velho Beleza Tamo em primeiro lugar Até o exato momento, cara Primeiro lugar Até o exato momento Ah, aqui a gente ganhou, cara Eu só perco se eu fizer uma burrada Muito Mais dez vezes grande, cara Ah, aqui é nosso, rapaziada Vamos pra cima deles Fala esqueletinho Vou mandar um Fala esqueletinho Ah, eu não vou guivar, mano Não vou ser Desculpa, rapaziada Eu só tenho cinquenta coroas Eu não vou ficar guivando Não tô com isso Eu não tô com coroa suficiente Pra ficar dando pra todo mundo Não, rapaziada Vamos com calma Ó o meu Capetinha fazendo polichinelo Rapaziada Respeita o capetinha Calma aí, calma aí, calma aí Tem que ensinar, tem que ensinar Uh, vambora, rapaziada Faz polichinelo, Pedro Gantle E vamos de próxima Vambora Humble stumble Cara, de verdade Eu não sei porquê, mano Mas eu tô amando gravar esse jogo Eu tô amando jogar esse jogo É muito legal, cara Por mais que seja muito repetitivo Sei lá, eu acho que esse sistema de troféu Esse sistema de coroa Deixou os players muito mais animados pra jogar De verdade, vocês não acham Porque o Fall Guys eu joguei por dois minutos E eu já enjoei Eu acho que esse sistema de troféus Esse sistema de ranks que eles botaram no Istanbul Guys Foi o que fez a diferença Ainda mais do jogo ter burla também É um negócio que fez completamente diferença O jogo ter burla É... Ter... Como você competir Ter os outros youtubers que você pode jogar, tá ligado? O nome não é escondido E isso é maravilhoso do Istanbul Guys, cara É por isso que esse jogo é maravilhoso E eu adoro E eu vou continuar trazendo pra vocês, rapaziada Sem sombra de menores dúvidas Caraca, o mapa que caiu, mano E olha que nem é final, cara Putz, mano Esse mapa de semifinal é triste, cara Ah, pelo menos veio Um blockdash no vídeo de hoje, né, cara? Vamos pensar pro lado positivo Ah, e outra coisa que eu não falei pra vocês Eu desbloqueei o soco, ó Agora eu posso bater nas outras pessoas Gente, diga não à violência Se tiver alguém que agride mulheres aí, mano Ai Não acredito que eu fiz isso, rapaziada Meu Deus do céu Eu me matei sem querer, cara Qual que era a probabilidade de isso acontecer? Eu não sei Mas aconteceu Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Eu realmente espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Comenta aí nos comentários, cara Gostou do vídeo? Fala o que você tá gostando de estambulgais Que eu trago mais no canal, beleza? Falou, galera Vejo vocês amanhã No próximo vídeo Na próxima live Valeu, falou e abraço Fui, galera